Desde criança eu e minha irmã presenciamos o meu pai bêbado dentro de casa sempre chegando alcoolizado, chegando agressivo e todas essas histórias que a gente já está acostumada até que teve um dia que o meu pai chegou da rua muito chapado e ele pegou uma faca para poder matar a minha mãe e ele começou a tentar matar ela mesmo como ele bebia nos botecos do bairro, então todo mundo do bairro sabia quem ele era sabia que ele era nosso pai, sabia que ele era esposo da minha mãe e sabia que tinha gritarias na minha casa, que tinha patifaria, que tinha agressão mas a minha mãe sempre defendeu o meu pai, ela nunca teve coragem de ir a fundo e denunciar ele só que quando eu e minha irmã já estávamos grandinhas, meu pai tentou matar minha mãe com a faca e a gente foi defender, eu lembro que eu pulei nas costas do meu pai e gritava pelo amor de Deus pai, para, para, pai e minha irmã grudou no braço dele, para tentar tomar a faca da mão dele e ficou ali praticamente 3 contra 1, minha mãe brigando, empurrando ele e ele tentando tirar eu e minha irmã das costas, ele com essa faca na mão e a gente ficou medo de soltar ele também e ele matar, era de nós e nisso a vizinha escutou toda a gritaria do que estava acontecendo e chamou a polícia quando a polícia foi chegando, a polícia do bairro foi chegando, ele escutou a sirene do uuuu chegando na porta de casa e naquele momento ele com a faca na mão tentou sair correndo e a polícia pegou ele bem no ato do crime com a arma na mão e naquele momento a polícia já derrubou ele, já jogou ele no chão, já pegou ele, já prendeu e já levou ele para o presídio e naquele momento a gente tinha a opção de depor a favor dele tipo a polícia perguntou o que seu pai fez e aí minha mãe ficou naquela coisa assim tipo assim, não conseguia falar porque ela não queria ver o mal do meu pai mas ela sabia que de certa forma não estava legal mais aquela situação e eu e minha irmã não pensamos duas vezes para acusar o meu pai de tentar ativo de homicídio entendeu? Falamos que a gente presencia agressão dentro de casa há muito tempo que é um trauma para a gente há muito tempo que a gente tem medo dele que ele bebe, que minha mãe nunca teve coragem de denunciar mas que agora estava passando a hora que a gente estava denunciando porque minha mãe não morava sozinha e aí eles foram conversar com minha mãe, minha mãe concordou com tudo topou com tudo e levaram o meu pai e aí, como meu pai que ajudava em casa essas coisas minha mãe pegou e foi morar com a minha avó, junto com a gente e a gente foi morar com a minha avó meu pai ficou detido, tipo, acho que três meses porque pegou carma do crime, né? e a gente estava acusando ele de tentativa de homicídio e tal mas ele ficou três meses preso e tipo, a gente não foi no presídio, a gente não foi ver nosso pai a gente não queria saber dele depois, passou um tempo, a gente viu meu pai lá na porta da minha avó e a gente ficou morrendo de medo dele só que ele deixou uma sacola na porta da casa dela tipo, em cima do negócio do lixo e a gente não entendeu aí meu pai saiu andando e a minha avó foi lá e pegou e lá tinha uns comprimidos e tinha um bilhete e no bilhete estava escrito assim que ele estava tomando aqueles comprimidos que era bom e que pra minha mãe, eu e minha irmã também tomar aqueles comprimidos e a gente, tipo, hã? tomar comprimido? tipo, de quê, né? aí a gente olhou atrás e não tinha bulo, não tinha nada era só os negócios do comprimido tinha o nome do comprimido tava na cartela e aí a gente foi pesquisando na internet quando a gente pesquisou na internet, adivinha? era veneno veneno eu peguei e falei assim cara, meu pai, será que ele quer matar a gente? aí a gente ficou com muito medo dele aí a minha avó pegou e falou assim a próxima vez que eu enxergar ele porque ele ficava nas redondezas, né? nos bares, nos botecos do bairro minha avó pegou e falou vou conversar com ele minha avó sempre foi assim, durona aí minha avó pegou e encontrou ele falou pra ele olha, deixa eu só te falar uma coisa a próxima vez que eu tiver na porta da minha casa que você mandar recado que você mandar comprimido que você mandar bilhete pra minha filha e pras minhas netas eu não penso duas vezes antes de denunciar você tem que lembrar que você foi preso e você foi preso com a arma na mão entendeu? e que se você for preso de novo você não vai ficar três meses você vai ficar três anos porque o que eu puder é mentir pra te deixar preso durante muito tempo pra poder não colocar a vida da minha filha e das minhas netas em risco eu vou fazer então não se mete com a gente porque você não passa de um cachaceiro entendeu? que não vale nada tipo, minha avó esculhambou e foi embora e depois desse tempo o meu pai nunca mais mandou mensagem nunca mais veio atrás nunca mais ligou nunca mais nada e a gente só tem notícias dele tipo, direto eu vejo meu pai sentado no chão dos botecos caindo de tão medo ele perdeu o emprego eu não sei onde ele mora mas eu tô quase achando que meu pai mora na rua ele virou um bebum um cachaceiro de pedir moedinha na porta das distribuidoras pra ficar bebendo pinga entendeu? ele se tornou esse tipo de pessoa ele se tornou um noiado em bebida e eu claro que eu fico magoada eu fico com vergonha mas eu não me sinto culpada porque se eu tivesse defendido o meu pai era a mesma coisa de estar atacando a minha mãe entendeu? prejudicando a minha mãe minha mãe precisava de apoio naquele momento então graças a Deus minha mãe arrumou emprego alugou uma kitnetzinha pra gente começou a dar de tudo do bom e do melhor pra gente e infelizmente meu pai tá lá pagando pelas consequências eu não me arrependo de ter feito isso e digo se a sua mãe tá sofrendo agressão doméstica dentro da sua casa também não tenha medo mesmo que ela fale não, não denuncia se você mora dentro dessa casa você também tem direito de ter paz você também pode denunciar Oi, 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 mãe Cat tudo bem com vocês? Essa história bem legal, bem interessante sempre falo sobre agressão aqui mas o fato é que é uma coisa muito legal que a gente tem que sempre deixar claro é que por mais que não é você agredida você só não tá sendo agredida fisicamente mas psicologicamente com certeza porque você ver um pai batendo em uma mãe é um trauma psicológico é uma agressão psicológica entendeu? é uma invasão de privacidade então a gente tem sim que denunciar tem sim que buscar os nossos direitos tem sim que proteger a nossa vida entendeu? a nossa família mesmo que infelizmente isso prejudique a vida de um pai entendeu? mas se ele mesmo não tá pensando nas atitudes que ele tá tendo porque ele vai ter medo das consequências não é verdade? então não tenha medo denuncie vai atrás busca pelos seus direitos se você já passou por isso você já teve coragem de denunciar se você colocou um agressor na cadeia parabéns pra você me manda sua história pra trazer aqui no canal curta, comenta, compartilha se inscreva um beijo e até o próximo vídeo